Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal E hoje eu vou trazer um assunto assim, que eu não domino tanto, eu confesso Mas, como essa semana eu fui lá, essa semana não, já tem alguns diazinhos Eu fui lá com o meu namorado, ele foi para a inspeção do carro dele E eu falei, por que não trazer esse assunto aqui para o canal? Pode ser que tem pessoas que tenham interesse de comprar um carro aqui E querem saber mais ou menos como funciona, se é parecido com o Brasil, se não é, né? Então, eu dei uma pesquisadinha mais ou menos como funciona aqui em Portugal Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, não é nada tão diferente Mas eu achei importante trazer e, de repente, clarear um pouquinho aí a mente de vocês Que tem a ideia de comprar um carro aqui em Portugal, tá bom? Então, são as inspeções de automóveis, tá? Então, aqui, assim como no Brasil, também é uma inspeção obrigatória Para carros já com mais de oito anos, é obrigatória anualmente, tá bom? Então, todos os anos, normalmente aqui tem a placa, que tem o ano do carro A placa, né? Aqui tem os números, as letras E tem o ano do carro e o mês que foi colocado a matrícula, né? A placa Então, esse meizinho que fica na parte de baixo do carro É, normalmente, o mês que vence aí a sua matrícula Então, todos os anos, com até três meses de antecedência desse mês aí Você precisa fazer a sua inspeção, tá bom? Aqui, pelo que eu entendi, se eu estiver errada, por favor Vocês aqui que entendem mais sobre isso, me corrijam Mas, pelo que entendi aqui, a inspeção não é como no Brasil Por exemplo, no Brasil, a gente tem um órgão que faz essa inspeção, né? Que é o DETRAN Então, o DETRAN, que ele é responsável tanto por tirar carta Quanto fazer a inspeção em automóveis Então, no Brasil, a gente tem um órgão que realmente faz isso Pelo que eu entendi aqui em Portugal, não Aqui são empresas particulares que fazem essas inspeções nos automóveis Aqui em Eva, por exemplo, pelo menos o meu namorado Acho que aqui só tem essa Pode ser que tenha mais Mas, pelo menos, o meu namorado faz na Control Auto Que é uma empresa particular Que presta esse serviço aí De inspeção de automóveis, tá bom? O valor de um ligeiro, né? De um carro comum de família É 31 e pouco Então, o valor não é muito diferente disso Acredito que não seja muito diferente nas outras empresas Mas é mais ou menos 31 e pouco os valores Se por acaso o carro não for aprovado E tiver que fazer uma reinspeção Você paga o valor de 7 euros e pouco Para poder... Você vai lá, leva o carro depois no mecânico Conserta aquilo que precisa ser consertado E na sua reinspeção, você precisa pagar o valor de 7 euros e pouco Você é obrigado a levar dois documentos, tá? Para fazer a inspeção Que é... Vou ler aqui Que é o certificado de matrícula Ou título de registro de propriedade E a ficha da última inspeção Se o carro não for novo, obviamente, né? Então, você precisa levar aí esses dois documentos, tá? Você pode fazer tanto a marcação previamente Como também você pode chegar lá mesmo e fazer o pagamento E marcar na hora Se você tiver a vaga, obviamente, você pode ser atendido na hora, tá? Para veículos novos, você faz a primeira inspeção Assim que compra, né? Depois de 4 anos, você faz a segunda Depois faz de 2 em 2 anos até completar 8 anos Após 8 anos, aí sim, é anualmente obrigatório fazer a inspeção A inspeção de ligeiros, né? De carros pequenos, dura em torno de 15 minutos, tá? Não precisa ser necessariamente o dono do carro Para poder fazer a inspeção Mas sim, é necessário que tenha alguém lá Porque normalmente é feito junto com o técnico lá Então ele vai precisar da sua ajuda Para poder fazer as coisas, ligar o carro Ou apertar o freio, enfim, mostrar as luzes Então tem aí o trabalho conjunto Mas não precisa necessariamente ser o dono do carro Então eu vou deixar aqui algumas imagens minhas Lá na control alta, né? Lá na inspeção de carros Para vocês terem uma ideiazinha geral de como que foi E é isso, já deixe seu joinha Se inscreva no canal Aquelas coisas que vocês já sabem Me siga também lá no meu Instagram Que vocês vão ver o meu dia a dia em tempo real, né? Então tudo que eu faço Os lugares que eu vou Os passeios que eu faço As fotos que eu posto Lá você vê em muito mais rápido Do que aqui no YouTube Às vezes aqui no YouTube pode demorar algumas semanas E às vezes até, sei lá, um mês Para poder... As coisas iriam lá Mas no Instagram não é sempre em tempo real, tá bom? Então me siga lá Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau! Olá pessoal Começando mais um vlog Hoje está um dia mais ou menos aqui em Angora Na verdade estava um solzinho Mas o tempinho está mais ou menos Essa semana não sei se vai dar praia Vamos tentar ir para a praia Final de semana, mas vamos ver Hoje nós vamos levar o carro para lavar E para vistoriar Aqui funciona mais ou menos como no Brasil Pelo que eu sondei Não entendo muito dessas coisas não Mas a vistoria, assim como no Brasil, uma vez por ano E faz aquelas mesmas coisas De testar óleo Testar... Ver se as luzes funcionam Não é isso, amor Mas o que que vê na vistoria? Esse tipo de coisa A saída do fumo estúdio de carro Sim, principalmente a questão do fumo E tudo mais A gente vai lá Vou mostrar pra vocês mais ou menos como funciona Ele disse que é rápido No Brasil eu só levava mesmo a minha moto Minha moto Lá E também não era nada tão diferente Mas vamos ver Vamos lá Chegamos agora na inspeção Aqui é tipo uma empresa privada Que faz o controle, né? Diz que faz a inspeção Uma empresa própria mesmo disso Não é o IMTT Como por exemplo O IMTT é como se fosse o nosso Detran aí Mas não é o IMTT É por nome do IMTT Mas é uma outra empresa que faz a inspeção Então não precisa de marcação prévia É só mesmo chegar aqui na recepção Pagar e depois esperar a sua vez, né? Vou mostrar um pouquinho como que é aqui pra vocês Então aqui são os carros que estão esperando E mais pra cá Ali é onde faz a inspeção Ali é a recepção E aí depois eles chamam E a pessoa tem que ir lá naquelas linhas lá Pra poder fazer a inspeção Vou mostrar pra vocês como que é aqui fora Tem que primeiro ir ali naquela recepção pagar Nesse caso aqui de Évora, tá? Não sei como que funciona nos outros lugares Pra que seja parecido Aqui o nome da empresa é Control Auto Quando ele chega eu vou perguntar quanto que foi Então gente, o valor da inspeção de um carro ligeiro Que são os carros pequenos É cerca de 30 euros Também não é muito Uma vez só por ano E é basicamente trazer os locométrios do carro Vim na recepção Fazer o pagamento E esperar se chamaram pra poder fazer a inspeção E se o carro não passar? Reinspeção com a avaria rigida Então se o carro não passar Tem que consertar o que o carro não passou E depois tem que pagar de novo? Uma reinspeção, mas é mais barato Tem que pagar de novo uma reinspeção Que no caso é mais barato do que a inspeção inicial Então no caso você pagou 30 euros Você vai pagar menos De repente é a metade, né? Não sei Vou mostrar pra vocês aqui onde que é a inspeção Aqui em Évora O nome da empresa É aqui, ó É controlar auto-inspeção de automóveis Vocês conseguem ver? É aqui que faz a inspeção dos automóveis Oi O Rubens já foi lá O Rubens já foi lá levar o carro O Rubens já foi lá levar o carro Agora eu tô aqui esperando Eu acho que normalmente não demora muito Mas vamos ver Vamos esperar E aí O educational É assimilir Agora eu vou abrir o carro A CIDADE NO BRASIL